Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokken Tournament. E vamos o quê? Vamos continuar aqui o nosso percursozinho. Vamos continuar aqui o nosso progresso aqui na Cromaly, já subimos 30 posições, começámos em 90º, já estamos em sexta, não me lembro como é que se diz, sexta, whatever, mas sendo assim qualquer, posição 60, e vamos continuar aqui com mais 5 batalhas, sexagésimo, eu acho que é assim, eu acho que é assim, sexagésimo. Mas pronto, não há de ser nada, vocês perceberam e é o que interessa, e bora lá aqui continuar as nossas fights aqui com o Pikachu, que se tem estado a portar lindamente, e bora lá apagar este candear, não é? Ou ele que nos apaga a nós, não sei, agora vamos ver. Epa! Bora, acerta lá no gajo. Ah, não acertou, mas... pronto, não acertámos, mas conseguimos ali dar a volta à situação. Então... Vamos lá, vamos ganhar a próxima! Ok, vamos ter mais divertido para o próximo round, também! Round 2? Fala! Apenas lembre, a coisa mais importante é divertir a batalha! Apenas lembre, porque é muito tempo, mas eu vou fazer isso antes de usar o Chinecta em cima. Assim, nós estamos vendo o Chinecta em cima e vamos chamar de apoio para ele. Agora com o Chinecta. O chão está cheio! Já foi! Você é um mestre no meio! Então, como é isso? Como você se sente após essa batalha? Bora lá para o segundo! Charizard! Bora lá mostrar ao Charizard como é que é! Ok, então! Time para a batalha! Vem mostrar o que você é feito! Ok, então! Vamos dar uma shota! A BABRA! A BABRA! Será que é que é o meu objetivo! A BABRA! A BABRA! Apenas! 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 Ei! O seu gado de sinergia é full! Há uma enorme quantidade de poder no campo! Já foi! Vamos! Vamos vencer! Ok! Vamos ter mais divertido para a próxima Ronda 2! Agora então! Ronda 2! Lembrem-se que a coisa mais importante é que você goste da batalha! Apenas! 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 Agora é a minha vez! Apenas! Apenas! Não se preocupe! É um combate de próximo! Apenas! 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 Agora! Apenas! A BABTÃO A BABTÃO Não pode levar mais em poucos Os anos 90, você já fez isso Agora você te parece Agora a BABTÃO A BABTÃO Vem nós Muita A BABTÃO Agora vamos lutar contra a Anitta, bora lá! Vamos lutar! Você não pode me derrotar, achas? Vamos lá ver! Se não te conseguimos derrotar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aquecou! 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 Já pegaste a treta! Aquecou! 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 Ah! E não te conseguia ganhar! Levas um Perfect! Sim senhor! Vamos lá! Essa batalha foi incrível! Posso esperar mais disso para a próxima temporada? Rádio 2! Fala! Ok então! Vamos lhe dar um golpe! Isso foi incrível! Ah! Isso foi incrível! Vamos lá! Ótimo! Seve alterado, pelo menos. Isso é a grande chance! Coração! Seu gage de suporte está completo. Eu escolho você. Você está perdendo HP. Seu gage de suporte parece funcionar. Bom trabalho. As suas batalhas são divertidas. Mesmo apenas assistindo. Você tem um novo item. I lost. Que novidade. I'll win next time though. Pode ser que sim. Não me parece. Mas pode ser que sim. Bora lá. Bora lutar contra o Randy. O ou a. Não vi se era ele ou era ela. Tudo bem então. Vá ele. É o. Parece-me um gajo. Yeah. Parece-me um jovem. Até ali o peso de nariz que é para respirar melhor. Pika Pika Pika. Bora Pika. Relaxa. Lembre-se. Você está nisso para divertir. É divertido. Um round 1? É divertido. Faça a sua coisa e você será bem. É divertido. Está de gage de suporte ainda em uma hora de meio. Está mais parado. É divertido. É divertido. É divertido. A caixa está feita. A ver se está melhor. Já foi. Vamos lá. 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 Essa é a final ronda. Vamos manter essa divertida a final ronda. Mas você só tem que acreditar em seu Pokémon e dar o seu melhor. Ata o Pá! Eles te ajudam! Tudo bem, Tungy, rethink nossa estratégia. Ata o Pá! Ata o Pá! Ata o Pá! Você está no primeiro modo, essa é a grande chance! Ata o Pá! 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 Ata o guapo! Está quieto!!! Eia como é que este gás me galha mio. Fogo! Que sorte mile! Oh Pikachu, pá! Vamos perder contra este gajo, meu! Olha, pronto, perdemos um, não se pode ganhar todos. Mas perdemos mal isto, meu! Excelente! That was a fine battle! Eu deixei-te ganhar, pá! Deixei-te ganhar que fiquei com pena de ti, pá! Bem, vamos lá ver, subimos para? 54º! Pô, já subimos menos, subimos menos posições. Por isso, vamos, vamos já fazer mais uma ronda, como eu costumo fazer sempre, né? Costumo sempre fazer duas, por isso, siga! Vamos embora! E agora é para ganhar isto, é para ganhar tudo muito rápido! Bora lá despachar isto, bora lá mostrar, é de raiva, é de raiva! Como perdemos aquele, isto agora é para ganhar tudo! Bora lá! A minha batal auíela é bastante forte! Claro que não se preocupe, é de base! Não se preocupe! Não se preocupe! É um combate curto! Até agora! Pico! Pico! Podemos ver! Pico! 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 A energia de sinergia é feita! Eles perderam seu ataque de burst! A próxima ronda é onde se encontra! Ok, vamos ter mais divertido para a próxima ronda! Ronda 2? Você só tem que acreditar em seu Pokémon e dar-lhe o seu melhor! Você não quer mexer com um oponente que eu tive primeiro ativado! Eu não acho que você pode tomar mais hits! Bem, agora chateaste-me! Agora chateaste-me! Agora chateaste-me! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não conseguem me batendohouses! E aí! Ótimo! Me enervaste! Ótimo! O meu cairro parece que funcionar, não é? Então, como é isso? Como você está se sentindo após essa batalha? Piga onde você quer assinar seu... Vamos lá, mais um! É hora de escolher um set de suporte! Tudo bem, então! Vá para ele! Piga? 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 Então, como é que eu levo, meu? Defende lá, ó Pikachu! Eles têm que sair, mas isso não é sobre, então é sobre! Ok, vamos chamar de apoio! Eu escolho você! Pega! Ai! Deve estar na parte do meu? Pega! Tua Synergia gage está completo! Ai! Basta, coloque lá pra cima! Pega! 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 É ótimo, nós conseguimos! Nem assim? Ganhámos! Come on, Weavile! Use Psyc-Up! That battle was awesome! Can I expect some more of that for the day? Round 2! Falt! You just got it, baby! Come on, and give it your very best! Your kinetic gauge is still only half-full! Come on, Beacon! Come on, Beacon! That one is golden! Hey! Your synergy gauge is full! Finish! Great battle! Hey! Keep up the good work! Alright, then! Go get him! Round 1! We got... Which Pokemon do you want to tag for support? I always just go with... Round 1! Falt! I wonder what your opponent has in store for you today! I wonder what your opponent has in store for you today! It's too early to use your synergy first! Nice! Keep it up and you're golden! Hey! Your synergy gauge is full! Hey! Your synergy gauge is full! It's too early to use your synergy! I'm gonna get it! I'm gonna get it! I'm gonna get it! Let's jump right in! Alright! Keep that up for the next battle! Round 2! Ok, então, vamos dar um shoto! Estou muito early para usar sua Synergy first! Ei, sua Synergy gage é full! Ok, vamos dar um apoio! Você está acolhado! Agora é sua chance! Ah, foda-me! Você está super atractivo! Você está um mestre no começo! Boa trabalho! As suas batalhas são divertidas, mesmo apenas assistindo! E pronto, assim ficamos já tudo a 15! Tudo igual, não é? E vamos aqui para o quarto adversário! Bora lá tentar arrumar já com este gajo à primeira! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Lá, é que eu não consigo ver com o próximo jogo! Você tá todo at imporada antes de uma batalha? Eu sei o que você parece que é do processo de festas! Oops! Ops. Tá, opa. Defende lá, meu. É, o que é que se passou aqui? Eu não acho que você poderá ter mais atos. Eles não se tornaram, mas eles não serão tão suficientes na próxima vez. Eles têm o leite. Você pode sentir a sua câncer de gage por ter mais força. Caraças, meu. Câncer de gage. O que é isso? O que é isso? Ah, eu estava vendo. Fogo! Ok! Vá, dê-las o que... Aqui é a final round. A próxima round decidirá o match. Final round? Ok, então. Vamos dar uma chance! A tampa! Fogo, meu Otão! O que é que se passou aqui? Oh Pikachu, então! Como é que a gente perde com este gajo? O que é isso? Você perdeu, não é? Não se espere, mas sempre tem a próxima vez. Parece que o meu advogado está ajudando, não é? O que é isso? Perdemos um. Vou tentar ganhar este agora para ver se subimos mais posições fixas. É apenas você e eu! Prepare-se-se! Estou preparadíssimo! Estou preparadíssimo! Ok, então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok, então! Time for a battle! Vamos lá! Show them what you're made of. Round 1. This battle arena is huge. Better make use of all that space. There's some power on the field. Your synergy gauge is still only half full. Your support gauge is full. You're losing HP. Your synergy gauge is full. Now she wants to deal some real damage. Nice! Time has half way up. They've gone into burst mode. Don't let them get you. Nice critical hit. Toma! That battle was awesome. Can I expect some more of that? Round 2. Just remember. The most important thing is to enjoy the battle. You're losing plenty! You die! You're losing my mana, I don't... I can't make. He's still out. I can't do reference. I can't do the narrative anymore. Go Q & Hooo! He has lost a lung in this horrible trip. Up. Whole to go! It's my arm! I can't do�...... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E espero que tenham gostado deste episódio, se gostaram façam aí o vosso gostezinho para apoiar aí o canal e esta série, esta série também. E vejo-vos então no próximo episódio com a continuação aqui do nosso torneio, ok? Até lá, fiquem bem e fui!